Estamos de volta, estou muito feliz de poder receber um querido amigo, adoro esse cara, mas ele me abandonou, literalmente. Quando eu fiquei sabendo que ele não vem aqui desde 2012, quase que eu disse a ele, não precisa vir mais. Que absurdo, um tempão. Esse meu brother mineiro que já tem mais de 15 anos de estrada, e ele está em seu oitavo lançamento. Quer dizer, autor daquele hit, Lata Velha, se lembra que era o quadro do programa do Caldeirão do Hulk? Já dividiu o microfone com um monte de amigos, vou falar de três amigos queridos, Zé Cabaleiro, Zé Geraldo, Eduardo Araújo, e faz um rock rural como ninguém. Só podia ser ele. Vê se não me abandona mais. Landau! Meu coração não está pronto pra te ver parte, também não vai ser dessa vez que você vai se livrar de mim. Segura a minha mão, a caminhada é longa pra seguir. Eu te conto aquela história dos anjos, da pedra, da cruz, o guerreiro da luz. Alvo, arco e flecha, o guerreiro da luz. Alvo, arco e flecha, o meu coração não está pronto pra te ver parte, também não vai ser dessa vez que você vai se livrar de mim. Segura a minha mão, a caminhada é longa pra te ver parte, também não vai ser dessa vez que você vai se livrar de mim. Alvo, arco e flecha, o guerreiro da luz. Alvo, arco e flecha, o guerreiro da luz. Alvo, arco e flecha. Alvo, arco e flecha, o guerreiro da luz. 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 Eu quero que você me diga o seguinte, como é que surgiu isso que você chama de rock rural? Pois é, eu sou muito fã, nunca neguei a você, desde a nossa amizade, a minha fascinação pela música dos anos 70, principalmente, do final dos anos 60 e tal. Sai Guarabira, Zé Rodrigues, o nosso grande tutor, o grande Tavito. Tavito, o meu brother também, ó. Então, eu segui essa... Na verdade, eu tive a sorte, né, de poder ter escutado isso quando ainda era garoto e poder ter seguido os passos desses mestres, né? Zé Geraldo, meu tutor, meu mestre. E assim a gente leva essa mistura, né? De ser um pouco mais novo, não tão novo, trazendo um pouco do rock, da postura moderna, para esse universo poético, né? Da poeira da estraga. É, agora eu vou dizer, você tá ficando insuportável. Você foi gravar um DVD em Arraial da Júlia. Fui. Pô, conta essa aí, porque isso é muito, muito legal. Assim, desde 2000, eu vou todo ano para Arraial da Júlia. Todo ano. E aí, de uns 5 anos para cá... O velhinho, puxa. Aí, eu comecei a ir uma vez por mês. Aí, um verão desses aí, consegui levar esses meninos, né? Juntamente com o Tony Dávila, que é o nosso baterista, bem-vindo, hoje não pode estar aqui, mas na próxima ele estará com a gente. E numa tarde dessas, assim, maravilhosa daquela paisagem, resolveu registrar esse momento único, né? E aí, são 10 músicas no DVD Lualdo Landau. Lualdo foi gravado de dia, porque a lua na Bahia nasce às 4 horas da tarde. Então, assim, é um Lualdo mais de dia. Já está nas redes sociais aí, o Lualdo Landau, na íntegra, para quem quiser acompanhar. Ó, o Zé Alberto estava falando com a gente agora há pouco ali, aquele moço que está com fone no ouvido. Esse menino é irmão do Wilson Sideral. Ele começou a falar que é irmão do Rogério Flauzino, do Jota Quest. Ele disse que está bem informado, hein? É, esses são os que a gente sabe. Tem mais. A gente sabe. Agora, engraçado, o que que influenciou para vocês três seguirem a mesma estrada? Olha lá, olha aqui a bacaninha. Olha lá, olha lá o trio. Trio Parada Móvel. É. Então, na verdade, assim, são dois lados. O meu pai, quando ele era jovem, meu pai era ator de teatro. Ah, tá. Meu pai é um conhecedor da dramaturgia, assim, além dos... Que é um ofício lindo. É, um ofício lindo. Ele fazia parte de uma trupe teatral muito bacana, do seu Valdir de Luna Carneiro. Hoje o neto dele, Filipe, tá aqui presente. Aí, Filipe. É uma figura fantástica lá. Meu pai acompanhou esse universo, essa mudança da dramaturgia ao longo dessas décadas todas. Mas o meu avô com a minha avó, que são os pais da minha mãe, que tiveram essa coisa da seresta, da poesia, da música lá de casa. Seresta, coisa mais linda. Então, assim, tá no sangue há... No sangue mineirinho. Há 60, 70 anos, né, na família. Oh, beleza. Bom, demais. Beijo, família. Beijo, pai. Beijo, beijo também do tio Rony. Você vai estar no dia 1º agora em Arraial da Ajuda, pra... Esse é só pra variar um pouco, né? O lançamento desse material aí. No dia 1º de agosto. No dia 4, você vai pra Pouso Alegre, aqui em Minas, pertinho aqui de São Paulo. Do estado de São Paulo. Dia 18, você vai estar em São Paulo mesmo, pro lançamento do DVD. Onde é que vai ser? Bar ao Vivo. Onde é que fica? Nambu. É, Nambu 2, 9. É, Nambu. Nambu 2, 9. Ali, ó. É um pelegrino, pá, tem uma curvinha. É lá. Eu sei qual é. É lá, ué. Bar ao Vivo é tradicionalíssimo. E onde é que é? Nossos parceiros. Bom, já que você tá aqui, posso te explorar? Porque você é um sobrinho ingrato. Mas seu tio vai cobrar agora, você que você fica dando tempo pra você vir aqui. Mais uma. Vamos nessa. Aí, ó. O bem e o mal. Landau, Tiago, Né, todo mundo junto. Minha vida sem freio está longe do fim. Pois o caminho do bem, eu mesmo escolhi. A fome, a sede, a miséria e o medo eu venci. E ao velho, o sábio mensageiro da fé, minha alma, eu vendi. Fiz um pacto sangrento com Deus, lá em cruzilhada. E o diabo desapareceu pela estrada. Minha vida sem freio está longe do fim. Minha vida sem freio está longe do fim. Pois o caminho do bem, eu mesmo escolhi. A fome, a sede, a miséria e o medo eu venci. E ao velho, o sábio mensageiro da fé, minha alma, eu vendi. Fiz um pacto sangrento com Deus, lá em cruzilhada. E o diabo desapareceu pela estrada. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. O bem e o mal. Oiê. O bem sempre vence o mal O bem sempre vence o mal O bem sempre vence o mal O bem e o mal Gostaram aí, ó, que plateia boa É só de profissional, Landau Irmão meu Eu queria encerrar o programa contigo Tem que fazer pelo menos uma homenagenzinha pra você Que faz tempo que você não vem aqui Eu fico com saudade Só pra lembrar você que tá vendo a gente Que amanhã também é dia de todo seu Não é só hoje não E amanhã nós vamos celebrar juntos a proximidade do final de semana Com um programa delicioso de se ver e de ouvir Vou esperar você Se você não estiver aqui amanhã Às 10h30 da noite, nunca mais eu trago o Landau Então, tô esperando você Pode ser às 22h30 também Não vou achar ruim, tá? Então, vamos encerrar o programa Um beijo pra você Até amanhã E ó, quem encerra pra gente Meu brother, Landau Bom, honesto Beijo, Ará Vamos lá, querido amigo Foi preciso começar pelo fim Me perder pelo meio Pra perceber que quanto mais erro dá certo Que tudo sempre dá certo Tudo sempre dá certo Tudo sempre dá certo Sempre dá certo Tudo sempre dá certo